E aí jovens, firmeza, começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.Spawn, eu sou o J.Spawn e vamos que vamos para mais uma aventura. Eu acabei de pegar o Poema do Laf, que é para o Colégio dos Bardos em si, e agora eu vou tentar ver se tem uma porta selada aqui, creio que ela deve ter aberto depois que eu peguei isso. Ah, eu acho que ele vai abrir para mim aquela porta selada, que é onde eu vou conseguir um novo grito. A missão do Colégio dos Bardos eu já fiz, mas agora tem uma outra missão, né? Olha, ele vai me ajudar ainda? Eu peguei bem no começo, e uma garra de rubi. Esse aqui era o túmulo do Rei Olaf, pelo que falaram. É a garra de rubi. Vamos ver. Bonita essa garra, né? Ah, não estou conseguindo ver um lobo, lobo, ah, que é um lobo. Lobo. Isso, né? Vamos ver o que me espera. Quero que não tenha mais nenhum monstro, mas deve ter o... Um grito. Ah, acho que vai ter monstro sim. Ah, vai ter o Rei Olaf, é verdade, né? Vai ter, na verdade, vários monstros. É... Eu estou fudido. Chama o Lorde Dremor. Ah, tá, é uma magia. Fique prontinho. Há problemas em frente. Olé, é hora. Eu vou fazer todos eles levantar Já vou Vem Estou me sentindo até forte agora O ataque é mais fortinho Ele vai ter esse bardo ajudando Olha que bonito Fiz até um combo Já ouvi o latho aqui, mas não está com o nome Nem vi se ele saiu daquela cova Deixa eu chamar o Lord Dremon Opa, pico de geração de novo Volta pouco para colocar o último ponto Opa, pico de geração de novo Opa, pico de geração de novo Eu tenho que chegar sem logo para eu poder conjurar meus Atronach Os Atronach boladão, não sei se eles dão mais dano, mas eu sei que eles duram para sempre Eu só não sei se eles dão mais dano, queria saber se eles dão mais dano também Os Atronach de mestre Os Atronach teriam que ser mais fortes do que meu... esse Lord Dremon que eu invoquei Acho que não tem, mas... É só isso Ah, só isso Vamos lá Ah, tem mais um deitadão aqui, ó Agora ele vai sair O que ele vai fazer? O Lord Dremon O Lord Dremon Ele é um bardo que se... Se voltou contra o rei porque ele criou um verso contra o rei e o rei matou ele Cadê? O Lord Dremon 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 Não consegue me ganhar Ele está com dois olhos aí para mim O que você está fazendo? Eu posso lançar infinitamente magia Antes Mesmo se eu colocasse ponto pra derrubar eles Quando eu usasse magia de duas mãos Não ia adiantar nada Porque eu ia lançar duas magias e acabar minha mana já Agora não, ó Agora eu sou um mago Foda Tipo o litbane Bater mage Ela que matou ainda Você vai me agradecer, fio? Você vai me agradecer, fio? É por diário falando obrigado, né? Alguma coisa assim Olha, começou a tocar uma musiquinha E sumiu Espada de Ebro Não quero mais espada de Ebro Já tenho demais Chave do tesouro do rei Olaf Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vital de sempre Puxa do ventre Vale para ele Impulso do ventre da palma Hum... Eu já não tinha essa Ah não, é daquele que eu ando rápido, que eu dou um pulo pra frente, é verdade. Muito bom essa aqui. Agora eu consegui uma melhoria de um grito que eu usava bastante, mas eu parei de usar. Olha aí filhão, haha a diferença. Eu não sei se eu usei os dois níveis. Ah, eu acho que sim, porque o primeiro nível ele andava bem pouco. Só até se testar, eu fui depois disso aqui ainda, já tá voltando. Da hora eu consegui um grito, vou fazer um teste, só dar uma apertadinha aqui, olha o normal. Ó, o outro ele vai o dobro, ele vai até a frente ainda. Maravilha. Abre a porta da sala do tesouro. Machado de batalha de ferro. Caramba, grandes tesouros, hein. Que merda de tesouro, hein. Mas valeu, eu consegui um grito interessante que fazia tempo que eu não usava. E eu vou poder virar um bardo, né. Passei vários levels em várias magias, com juraçao a minha já tá chegando no máximo. Falta pouco. Eu acho que até no finalzinho desse capítulo eu vou matar uns... Acho que eu vou matar... Espada de erbo. Caramba, tá cheio dessas espadas de erbo, né. Ah, eu vou matar uns gigantes pra eu conseguir passar mais uns pontos de invocação. Outra vez eu fui matar os gigantes lá e morri. Pra testar o set da... Da Utgard. Antes de voltar ainda. Cadê? Onde tá os lugares onde tem gigante aqui? Tem inimigo por perto? Sério? Aquele dragão de novo? Ah, se você for assim de frente eu me ferro. Ó, faz eles irem pra trás também, ó. Olha, maravilha cara, olha isso aqui. Mas esse dragão ele é de fogo. Caramba, acho que eu vou pegar o elétrico. Acho que é melhor, vou dar mais dano com esse tipo de magia. Por que ele não vai pra trás com essa magia? Será porque eu não sou forte com magia de... Cidade? Fogo eu sempre usei, então ela deve tá mais forte. Tá mais fácil de acertar também essa aqui, né? Essa aqui eu vou matar. Acho que ele fica paralisado com essa também. Só que ele não voa pra trás que nem a outra, né? Se contar que a eletricidade eu acho que ela tira a estamina. Ah, tá vendo? Ele não tava conseguindo mandar magia antes. Eu tava acertando ele direto. Maravilha, cara. Monte de flecha, escama, ouro. Maravilha. É bom que eu consegui continuar treinando destruição, né? Eu sempre esqueço que a destruição é do lado de conjuração. Ó, já tô passando em destruição já já. Por isso que eu tava querendo ir pra outro lugar lá. Cara... Cara, olha... Essa vista, velho. Cara, por que eu fico impressionado com esse jogo ainda? Parece que eu joguei pela primeira vez. É um jogo muito lindo, velho. Nossa senhora, cara. Que jogo bonito do caralho. Se foder, mano. Não, mas tem jogo novo que é bonito, cara. Mas... Esse jogo ele é milenar, velho. Vamo lá, eu quero matar esses... Esses caras. Vou invocar o Lorde Dremora. Não, não tá saindo o raio? Ah, agora tá saindo. Já passei um level. Cara, ela já quase morreu. Puta, ela morreu. Ah, ha, 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 ha. Tegard, você tem que ficar longe. Tô achando que na magia de velocidade subiu, hein. Acho que de tanto usar. Tá dando uns efeitos diferentes. Ah, lá. Pô, acerta longe disso. Tem, né? Ô, assar, tá longe disso, hein. Você irá enfrentar seu coração! Eu consigo treinar a invocação e a conjuração, aliás, e a destruição. Claro que às vezes quando eu tô dando uns efeitos diferentes, tô achando que minha magia de necessidade pode eu estar usando mais agora. Tá evoluindo. Ah, pensei que eu tava com outro grito. Bom, ah, tem mais uns mamutes ali pra frente. Ó, não acerta dessas distâncias, acerta dessas. Em termos de eletricidade é pra ser a magia mais forte, aquela que gasta mais mana. Ou porque ela tem um outro efeito debilitante, né? Porque é a magia de destruição elétrica. Ela, a corrente elétrica que causa 40 pontos de dano na eletricidade e a saúde e a magia. Em seguida atinge outro alvo. Porque ela atira de magia também. O custo dela tá zero por causa que eu tô com meu conjunto do meu set da destruição, né? Da mana destruidora. Da mana destruidora! Vamos lá Vamos lá, cuja oração está quase passando de level Destruir estão quase passando de level de novo Se eu só passar mais um level eu já consigo Então está muito perto Aqui vou matar mais alguns gigantes Para passar de level e Vamos terminar esse capítulo bem Com geração eu não sei se já vai evoluir Com geração vai demorar um pouquinho ainda Tem nem um gigante atrás de mim né Só para saber Bom que eu vou matando o meu Lord Dremora também Aí dá para invocar um outro Magia de electricidade é bom contra Magia de electricidade é bom contra magos Porque tira magia né Maravilha contra magos Da mais se tiver forte Bom, pelo jeito não tem nenhum gigante ali Tem uns outros lugares com gigante Eu acho rapidinho O que eu lembro eu acho que tem três Que eu já vi Tá um gigante aqui Nossa, apare... Não, o dragão... Fique para lá, dragão... Quero enfrentar dois dragão num vídeo Caramba, cadê o gigante daqui? Puta, acho que está enfrentando um dragão Fique para ver Lá, o que eu vou morrer O que eu vou ser? Mas eu vou me ajudar Não, estamos andando com um mamute Hum, vamos ver Numa, e eu vou morrer O que eu vou morrer O que eu vou MEAR O que eu vou me ajudar Fique-me Fique-me Não! O que eu vou me ajudar E eu vou me ajudar O que eu vou me ajudar Não sei se é por dano que eu passo de level com destruição, quanto mais dano que eu vou poder, sei lá se não da pra usar a de fogo que é bom contra eles Tomar que a Ultegaard não tenha morrido Primeiro eu devia vir um gigante aqui do nada e me matar Caramba, cadê a destruição? Passa de level Novo nível, deixa eu matar esse desgraçadinho aqui, não sei onde a Lydia, não a Lydia tá pra cá Será que eu vou colocar outra aqui? Deixa eu ver quanto que eu ganho O que está alcançado a Master? Não entendi Ah, porque eu leio que eu cheguei no level 50 Tava pensando em passar magia até 400 talvez Aí eu vou ficar de boa até o fim do jogo Vou colocar 400 Eu quero testar um negócio Vou invocar várias vezes ele pra uma luta Vou ver se upa bastante Opa, upa bastante hein Dá pra upar no próximo capítulo já pro level 100 Porque meu intuito é colocar um ponto aqui Lança feitiço e conjuração de nível Mestre pela metade do consumo Vou poder lançar minhas magias de nível Mestre pela metade do consumo Destruição também Seria interessante? Seria A raiz não agora Ó, a eletricidade desintegra Tem pontos pra caramba pra colocar nos outros Pelo menos 6 pontos que eu tenho que colocar 6, 7, 8, 9, ixi, ponto pra caramba Não que sejam com pressa Isso aqui é com pressa quando eu puder colocar Esses dois Agora tenho que colocar pelo menos um ponto em fogo aqui Porque... Ah, minha magia de fogo ela dá mais dano por causa disso Desse ponto que eu tenho ali Esses outros pontos de conjuração aqui ó Pode invocar astronautes ou levantar mortos vivos duas vezes mais longe É interessante? É, mas não me interessa O dor de duração quando conjurar astronautes Se eu tiver os astronautes que duram pra sempre Não tem problema nenhum Só que não serve nada pra mim né Astronautes com os dourados são 50% mais fortes Essas aqui são bons Poder ter dois astronautes Ah, é lindo demais essa aqui Morto-vivos reanimados tem 100% a mais de vida Esse aqui eu não quero maior duração pra morto-vivos reanimados Também não quero Pra mim esses dois pontos aqui ó Não me interessa nada Zero, zero, zero O que me interessa é esse ponto aqui O dobro da duração com os conjurados astronautes É... podem virar duas vezes mais longe Então Isso que é foda Eu vou ter que colocar um ponto nesse Pra poder colocar um ponto nesse Pra eu colocar nesse E nesse Fora que eu tenho que colocar nesse aqui ó Fazer o que? Eu sou um conjurador né Armas conjuradas irão banir criaturas invocadas ou reanimadas Essa aqui não me interessa tanto Eu consigo matar as criaturas invocadas então Daqui a pouco me importa Pelo menos por enquanto Eu sou um conjurador cara, eu tenho que colocar ponto nisso Não tem jeito É... eu ainda não vou colocar o ponto aqui Eu vou esperar chegar no level 100 Eu não vou gastar meu ponto né Por colocar em alguma besteirada Eu quero colocar um ponto lá Que ele... Que ele é nível de magia mestra Provavelmente eu vou ir atrás desse dragão aí No próximo capítulo já Que aí eu já consigo evoluir minha conjuração E eu acho que eu não tenho mais acampamento de gigantes Mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo por favor daquele like e favorito Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal Se inscrevam, curtam nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter, até mais, valeu e abraço